Mais agilidade para o atendimento. É isso que a CEMIG pretende com o novo caminhão multifuncional com cesta acoplada. O veículo faz parte do projeto de modernização de ferramentas e equipamentos de trabalho da companhia e já está em funcionamento na região de Guaxupé. A função dele é agilizar o atendimento no restabelecimento de energia, ou seja, na manutenção de cabos partidos, de equipamentos da rede. O equipamento vai permitir a manutenção da rede elétrica, como a troca de cabos e cruzetas. Oito cidades da região serão atendidas pelo veículo. Anteriormente, a CEMIG de Guaxupé dependia de veículos da CEMIG de Alfenas para fazer estes trabalhos. A cesta acoplada tem alcance de 10 metros de altura, o que permite a manutenção de cabos mais altos. Nove funcionários do escritório de Guaxupé estão aptos a trabalharem no carro. A companhia energética possui uma frota de nove veículos em Guaxupé. Traz para nós funcionários uma comodidade maior, ou seja, a gente não precisa ficar batendo escada para colocar no poste, porque ele já leva a gente lá em cima no poste, nos equipamentos para poder trocar. Agora, nós vamos ver com a gente lá.